O time Dick Care Ladies fez história no futebol feminino. Pouca gente sabe, mas o Dick Care Ladies foi o clube que conseguiu levar o maior público ao estágio em uma partida feminina de futebol. Nascida em 1914 na Inglaterra, o time foi formado principalmente por mulheres de uma fábrica de munições. Nessa época, as mulheres começavam a sair de casa para trabalhar nas fábricas, substituindo os homens que iam para a guerra. O dono, ao ver as mulheres jogando na hora do almoço, teve a brilhante ideia de organizar um time para jogar partidas com o objetivo de arrecadar fundo para os hospitais e para as famílias dos soldados que voltavam do front. Em uma dessas partidas do Dick Care Ladies, mais de 10 mil pessoas compareceram ao estádio. Duas jogadoras que se sobressairam, Lily Parry e Leslie Woods, foram contratados pelo Dick Care por 100 libras por jogo. O sucesso do time era tanto que em uma partida contra o Newcastle United, em 1919, o público atingiu 35 mil pessoas e o lucro estimado foi o equivalente a 250 mil reais. Um ano depois, o time jogou o primeiro amistoso internacional, seguido por uma turnê na França, espalhando a popularidade de par e ruas. O sucesso era tamanho que a Associação de Futebol da Inglaterra, a FA, resolveu banir de seus gramados o futebol feminino em 1921, sob o pretexto de que o futebol era um esporte incompatível com o físico das mulheres. Apesar da proibição, o time continuou a jogar em outros gramados. Foram 828 partidas, sendo 758 vitórias, 56 empates e somente 24 derrotas. Finalmente, em 1971, a FA reconheceu o jogo, 50 anos depois de ter banido o futebol feminino. Os�� um são fer에 matos vão sererek, 56 milakares, 56 milaire sinal gregos de pimenticação. Celebrar de Marqueira, ko na sua empresa e na sua empresa, a fazia espinhas de Frã-Zh напр signácia de futebol feminino. O que é isso?